E aí, pessoal, vamos ver aqui, estou aqui no Algrim, na farmácia Black Friday, vamos ver se tem algo diferente aqui, hein? Isso tudo é promoção, né? Aqui são os gift cards, né? Que você compra aqui, tem Amazon, tem Google Play, tem Apple Store, Nike, uma loja de material de construção, a Mensis, ali Best Buy, 15 dólares, aqui você ganha caneca e um café também, um biscoito, alguma coisa assim, panetone baluco, com chocolate e herpes, e aqui é o panetone normal. Você viu, tem uma pessoa que pedia para mim comprar isso, morreu, não significa que é isso que mata, né? Mas, como vocês podem ver, aqui funciona como um supermercado. Olha aqui, 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 olha o alívio grande, esse é bem forte, tá? Esse daqui ajuda muito quem tem dor na coluna. Esses unissons aqui são muito famosos, muito brasileiro compra isso aqui. Salompas, que vocês têm aí no Brasil também, né? Salompas. Olha os preços aqui, aqui, embalagem promocional, você compra um, o outro tem 50% de desconto. Muitas coisas aqui, olha, para pôr na coluna, isso daqui muita gente pede para me levar para o Brasil. Isso daqui é muito bom para pôr na coluna. Isso aquece e deixa tudo quente. A Vick, né, do laboratório Vick, também é um remédio para dormir. Isso daqui não é para quem está gripado, não, isso daqui é para quem quer dormir. E aqui, cheguei aqui, no famoso Day Quill e Night Quill. É isso que a minha família toma desde que chegou aqui, e isso ajuda muito. Esse daqui é do dia, e o azulzinho aqui é o da noite. Esse é para tomar à noite, tá? E esse é para tomar de dia. Quem tiver gripado, tomem 4 em 4 horas, esse é a noite, tomam logo, chega em casa. À noite, quando chega em casa e antes de dormir, quando acorda, normalmente já está bom. Nem precisa tomar de novo no dia seguinte, tá? Os antialérgicos, né? Aqui, para quem está com problema de garganta, de pigarros na garganta, né? Esse daqui é muito bom para isso. Aqui, para poder pôr vaporizadora. Aqui é a vitamina. Aqui é a vitamina C. Tem mais de 50, mas tem de mulheres também, é anormal, né? Aqui é a vitamina em forma de bala. Aí no Brasil tem também, mas creio que é muito caro. Aqui já é caro, no Brasil então, imagina. E aí vem os absorventes. Vem com promoção aqui, ó. 50% off no segundo pacote. Aqui, os produtos para óleos, colírios, vitamina, copé. E aqui é a farmácia, onde você pega remédios mais controlados. Você vem aqui, eles tiram a pressão, se precisar. Isso daqui é muito bom, tá, pessoal? Isso daqui é um antidiarreia. Isso daqui, quando te dá um piriri, conforme o lugar que você come, um mexicano, um brasileiro mesmo, dá um piriri. Isso daqui resolve, hein? Se está na rua, isso resolve. Tem uma acidez ou um pouco de ânsia de vômito. Isso ajuda. Isso ajuda bastante. É o famoso estilo sorrisal. Esse é o normal. E esse é o extra forte. Brasileiro sempre tem que ter um desse em casa. Porque é caipirinha, churrasco, aquelas coisas, né? Aqui, para quem não sabe, são bengalas portáteis. Andador, para quem tem já uma certa idade. E olha os preços. O andador aqui custa 99 dólares. Aqui tudo para os pés. Para quem tem problema nas unhas do pés. Esses são desodorantes para o pé. Pomadas, desodorantes, talco. As palmilhas doutor show. Uma variedade muito grande. Uma caixa desse shake aqui. 19 dólares com 12. Aqui, uma outra caixa aqui desse shake aqui. 16 por 25 dólares. O produto aqui é muito bom aqui nos Estados Unidos. Pouca gente conhece. Ele tira o cheiro dos lugares. O cheiro ruim. E todo mundo gosta, né? Aqui estão os preços. Na farmácia. Estamos falando de uma farmácia, hein? 2 por 8. Promoção aqui. Aqui as caixas de barra. Realmente estão baratas. Porque você compra uma barrinha dessas por 2 dólares. Aqui vai ver suco. Suco de maçã. Que é muito popular. Aqui os V8. Tamanho grande, ó. Miojo de chicken. Com spice. Com vegetais. Tudo aqui é um dólar. Para uma embalagem dessas. Essa pimenta estilo Lusiana. Aqui, ó. Embalagem da Pepsi. Tá? Já está com motivos de festa. 12. 12. Latas. Já está com os motivos de festa aqui. Vamos ver a promoção. Olha só. 3 dessa daqui por 12 dólares. Aqui é a área de 1 dólar. Olha cá, ó. Aqui continua 1 dólar. 1 dólar. 6 sacos de lixo. 1 dólar. O Wipers. Para se limpar. Por 1 dólar. Com óleo de coco. Ó. Tem uns cremes dovo. Por 1 dólar. E aqui. Estamos falando de Walgreens. Aqui, ó. Tem brinquedos. Como vocês podem ver. Aqui é uma loja. Aqui. Bola de basquete. Por 9 dólares. Olha lá. Muito barato. Futebol americano. Ali, ó. Por 9 dólares. Bolinha de tênis. Aí, ó. Pessoal que gosta de jogar tênis. Aí. Bolinha de tênis. Brinquedos também. Há muitos brinquedos baratos aqui também. Bonecos. Brinquedos. Tudo que está aqui de brinquedo. Custa R$ 6,99. Olha só. Tchau. 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 Música Pode ver aí, tem bastante gente comprando Bye Então pessoal, acabei de sair do Walgreens Como vocês podem ver, parece mais um supermercado Loja de brinquedos, maquiagens Tem de tudo, comida Tem de tudo lá E tem as prescrições médicas também Que isso daí, vocês viram a farmácia lá no fundo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de dar seu like De se inscrever no canal Que eu sempre estou aqui trazendo novidades Estados Unidos, custo de vida americano Jet X do canal Fui! Música 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 Música